Música Mar azul piscinas, mais de 25 anos de experiência e agora com uma nova loja ampla e moderna, oferecendo uma vasta linha de equipamentos e acessórios para todos os tipos de piscinas, banheiras e spas. Grupo AdServe, mais de 20 anos no mercado de terceirização, serviços e segurança patrimonial. Música Problemas com inadimplência condominial? A Duplique garante a receita do seu condomínio. As finanças ficam em dia e seu patrimônio valorizado. Contate a Duplique e garanta a felicidade do síndico e moradores. Olá Vera, olha que bacana. Hoje a Muriel Vieira está com a gente, que é a gerente da Duplique Balneário Camboriú. Muriel, muito obrigada pela sua participação aqui com a gente. Principalmente agradecer a Duplique, que está sempre apoiando os síndicos, os eventos, a revista, só que condomínios. Mas explica para o pessoal que não conhece, principalmente quem mora em condomínios, Muriel, como que funciona o trabalho da Duplique, principalmente em relação, como funciona uma garantia de receitas para condomínios. Oi, Miriam, tudo bem? É um prazer estar aqui. Então, a Duplique, ela é uma garantidora de receita. A gente trabalha com a antecipação para os condomínios. Aqueles condomínios que têm um valor mensal, a gente antecipa 100% da receita. E depois realizamos a negociação amigável e judicial, se necessário, nos casos em que os condomínios não realizam os pagamentos. E, Muriel, conta para a gente também, assim, chegando agora a janeiro, a gente sabe que as assembleias, principalmente na área do litoral aqui, janeiro, fevereiro, vocês podem estar presentes junto da assembleia, junto ao síndico? Sim, Miriam. A Duplique, ela é muito cautelosa na hora de apresentar a empresa, principalmente porque a grande maioria dos condomínios não tem conhecimento do que é uma garantidora. Então, a gente procura estar sempre presente nas assembleias, explicando todas as benfeitorias, as possibilidades que o condomínio tem de valorização, de investimento, quando tem uma garantidora. Devido a esse apoio que toda a equipe de vocês tem, junto ao síndico, como que funciona? Vocês amenizam qual que seria o diferencial do Duplique em relação a outras empresas de cobrança? Miriam, a Duplique, até gostaria de salientar, que a Duplique está completando 25 anos de empresa. Então, isso faz com que a gente tenha um diferencial muito grande, principalmente no momento de negociação. Como que a gente busca proporcionar aquele condomínio inadimplente sempre, da maneira mais amigável, solucionar um problema que ele mesmo já criou? A taxa de condomínio é uma obrigação mensal. Infelizmente, as pessoas ainda não têm essa consciência que ela tem que ser inclusa nas contas que ela tem que pagar mensal. Então, a gente procura sempre, até mesmo, educar o condomínio a realizar os pagamentos na data realmente do vencimento. Quando a gente não consegue compor um acordo dentro da empresa, a gente procura sempre, ao máximo, expor ao condomínio o que é a maneira menos onerosa, é a maneira menos prejudicial para ele regularizar de uma forma amigável. A forma amigável é composta através de negociação, a gente procura analisar também as condições que ele tem naquele momento, às vezes não tem condições de quitação, mas dá para fazer um parcelamento. A gente busca sempre essa análise, sempre lembrando da obrigatoriedade do pagamento em dia. E quando chega nas vias, de fato, realmente de uma cobrança judicial, hoje o novo Código de Processo Civil nos permite que o título, o boleto do condomínio, é um título extrajudicial. A Duplica ainda tem um pouco de cautela no momento de ajuizar essas taxas. Por qual motivo? Porque o judiciário ainda não é unânime quando se trata de título executivo extrajudicial. Tem algumas comarcas que entendem que realmente dá para a gente iniciar a ação numa fórmula já executiva, mas quando tu ajuiza, ajuiza somente aquelas taxas daquele determinado mês que tem na de implante. E na hora que o condomínio quer formalizar o acordo, a empresa que está ajuizando não consegue juntar as vincendas. Ou seja, vai ter que ter a necessidade de um novo processo, nova Cursa Processual, novos honorários, novas atualizações. Então a gente ainda procura seguir o rito normal, o judiciário normal, onde tem todo o trâmite de chamar a pessoa para a composição, fazer propostas de acordo. E por toda a nossa experiência, são 25 anos, a gente vê que ainda é a maneira menos onerosa e que proporciona ao condomínio uma regularização. É interessante porque os síndicos vão estar mais tranquilos, né? Com as contas em dia, né? Com certeza. Muriel, e 2018? O que é a Duplique V? Como que foi o ano de 2018? 2018, Miriam, foi um ano bem desafiador para todo mundo referente à economia, né? Acho que não teve um setor que não tenha sido atingido pela condição financeira. Principalmente os condomínios. Então aqueles condomínios que têm a garantia de receita, tiveram a Duplique como uma parceira, não foram afetados necessariamente quanto à recuperação dos valores. A gente conseguiu realmente cumprir com todas as obrigações e proporcionou ao condomínio que tinha a garantia a sua valorização, seus pagamentos em dia. Então foi um ano de desafio bem grande e graças à Duplique, aqueles condomínios que têm realmente a garantia de receita, não tiveram esse... não foram tão afetados quanto os outros que infelizmente não tinham a garantia e muitas das vezes não conseguiam recuperar os valores porque os condomínios realmente não tinham condições de realizar o pagamento. Muito interessante, Muriel. A toda a tua equipe, né? Inclusive para trazer as informações para os síndicos ficarem tranquilos, saberem que existem, né? Uma forma de estar com as contas em dia, né? E ter esse apoio técnico, principalmente da Duplique, que a gente vê que os síndicos são super bem recebidos na empresa. Sim. Muito obrigada, Muriel. Até a próxima participação. Obrigada, Miriam. Eu que agradeço. Está construindo ou reformando? Precisa de portas e rodapés? A Pormade, maior fabricante de portas do Brasil, vende pela internet a preço de fábrica a partir de uma unidade. Acesse pormadeonline.com.br e conheça nossos produtos.